Olha a semana começando com tudo aqui na Family House Décor com o famoso Black November Family. Ah, que coisa boa! Festival de ofertas. Você quer pagar parcelinha de R$ 1,39? R$ 1,39 por mês! Quer? Tem muitas opções com essa parcela, eu vou te mostrar aqui na prática. Vamos começar com o sofá, inclusive sofás são fabricantes na medida, cor, enfim, é só você trazer as suas medidas para você comprar o sofá certo. Esse sofá articulado retrátil aí, na cor, tecido que você quiser, por 18 parcelas de R$ 1,39. Não te falei? Você quer uma outra opção de sofá? Esse aí é living, é bem legal, com o braço aí, olha só, slim, por 18 parcelas também de R$ 1,39. Agora, a mesa de jantar para reunir a família no final de ano, tem aqui, ó, tampo de vidro tonalizado mais as seis cadeiras, 18 parcelas de R$ 1,39. Falei? Tem lojas, Guarulhos, Osasco, Shopping Interlar, Aricanduva, Marginal, Tietê, é o Black November Family. Aqui, ó, Family House decora a loja da família.